Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é quarta-feira e dia de mais um Minha Coleção. E hoje é especial, hein? Cara, hoje é bem especial. Um amigo meu me trouxe, isso é que chegou às minhas mãos dois dias atrás. Saiu, tem uma semana lá fora. Eu ia deixar mais pra frente, mas a Gabriela me convenceu. Não, é o Queen. O canal tem muito fã do Queen, então tem que fazer logo. Então tá aqui, tá fechadinho, vou abrir com vocês. É o box, o Queen One, né? É o disco Queen, o disco de estreia de 73, que foi agora rebatizado como Queen One. Nessa edição de colecionador que tem seis CDs e um LP, né? Então a gente vai abrir aqui, mostrando... Ao mesmo tempo, vamos conhecer juntos nessa caixa. Eu tô doido pra escutar esse novo som, porque eu ainda não escutei nada e o Brian May falou Ah, agora sim é do jeito que a gente queria, porque eles falaram que é uma nova mixagem, né? Que fez o disco da forma que eles queriam lá em 1973, mas naquela época a tecnologia que você tinha não dava pra fazer do jeito que eles queriam, né? E agora finalmente está aqui. Então, tô curioso pra escutar o disco, que tem a versão em LP e CD, e também as coisinhas extras que tem e que eu vou mostrar aqui. Vamos ver? Vamos! Nossa, já gostei da cor. Em primeiro lugar, eu vou te falar. O primeiro disco do Queen, o Queen, tá muito longe de ser um dos meus prediletos da banda. Mas é um disco super importante. A capa clássica, né? O Fred Mephary aqui. É um disco, assim, que eu considero que o Queen ainda não tinha muito encontrado o seu estilo. É um disco que tem, sei lá, que tem rock progressivo, sabe? Tem heavy metal, tem folk, tem tudo. É um disco muito bom. Hoje, analisando retrospectivamente, é um disco bacana. É um disco forte, né? Mas assim, se eu falar, os meus prediletos não é. Mas foi uma baita estreia. Ao contrário do David Bowie, por exemplo, que é outro ícone, né? Do Glenn, que eu não acho que o primeiro disco dele seja essa maravilha. Aí aqui o encarte, né? Com as letras das músicas. Primeiro sucesso do Queen, tá aqui, Keep Yourself Alive, né? Doing Alright. Mad The Swine. Mad The Swine é uma música que eles fizeram pro primeiro disco lá em 73, mas não entrou. E era pra ter entrado, mas não entrou. Então agora ela tá oficialmente aqui no disco, né? O que prova que realmente é um disco novo. Tem até uma música diferente que não tinha. É Liar, também grande sucesso. Me lembro que eles tocaram na turnê de 85, que inclusive veio ao Rock in Rio. Então tem coisas bacanas, né? Mas realmente não... A capa é sensacional, né? Isso aqui em dourado, tudo. Já era... É impressionante, né? A banda que sabe que vai longe, ela sabe porque ele... A estética da banda já tava aqui. Eles ainda não tinham, de repente, encontrado som característico, tudo. Mas a estética tava aqui, né? São coisas do Queen. Então vou mostrar o que que tem aqui. Aqui são os CDs. Aqui. Tá dando pra ver? Tá. Então, os CDs eu vou tirar aqui um a um e mostrar o que que tem. Aqui é o disco, o CD igual ao LP, né? Remixado, remasterizado e etc e tal. Nenhuma diferença aqui. CD 1. CD 2. É o The Lane Lee e Demos. São algumas das primeiras demos da história do Queen. E é bem curtinho. São cinco músicas só. Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Great King Rats, Jesus e Liar. São remixagens novas, feitas agora em 2024. E essas gravações precedem a gravação do disco de estúdio que aconteceu no Trident Studios, né? E basicamente foi a primeira chance do Queen em um estúdio profissional. Então, isso aqui, historicamente... Olha, tem até uma foto aqui do Fred Merck. Tá dando pra ver? Sim. Historicamente é uma coisa muito importante, né? Aí, aqui, o CD 3 são sessões de gravações. E eles fizeram uma coisa que eu acho sensacional. É o disco inteiro, igualzinho ao primeiro, é o disco inteiro, na mesma ordem, as 12 faixas, só que takes diferentes. Então, Keep Yourself Alive, eles pegaram o take de número 13, feito no Trident. Great King Rats, eles pegaram o take 1, o take 1 no The Lame Lee Studios, né? Então, eu acho muito bacana porque é uma outra visão que a gente tem do disco, né? Então, esse... E tem mais uma música, né? Can't See What I Fool Have Been. É, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, ainda. CD 4. Aqui são as backing tracks. São todas as faixas, na ordem do primeiro disco, sem os vocais, né? Até brinco aqui. É bom pra karaokê. Mas é aquilo. Não é pra karaokê. Isso daí é importante até pra quem gosta dessa coisa de gravação. Então, você observar como é que era a música sem o vocal, etc. e tal, né? Eu vou te falar, não tenho muita paciência pra ficar escutando isso, não. Mas eu acho que é uma coisa importante de você ter num box como esse, né? E se você gosta de karaokê, também você pode cantar as músicas. Esse aqui é o Queen na BBC. São também todas as faixas do álbum em sessões da BBC. Aqui eu acho que, eu não sei se tem alguma coisa inédita. Eu acredito que não, porque foi até no canal do Gastão uma vez. Eu mostrei um box que eu tenho da BBC com todas as sessões do Queen na BBC. Mas eu acho interessante aqui como um objeto do box. É que tanta coisa já foi lançada que fica difícil também ficar cavando coisas inéditas que prestem, né? Então, e aqui o último disco é todo ao vivo, né? Por exemplo, tem muitas músicas aqui que são do Rainbow, o show de 74, que já existe em CD, existe, ou Blu-ray. Então, estão aqui repetidas. Mas tem duas músicas muito importantes, que são as duas últimas, que são Jesus e I'm a Man, ao vivo no Imperial College, em agosto de 1970. E esse é considerado, eu estava até lendo aqui, o segundo show da história do Queen, né? Então, tem essa coisa importante. E também tem aqui Doing Alright, ao vivo em San Diego, em 76. E também tem uma música inédita, Hangman, ao vivo também em San Diego, em 76. Hangman é uma música que o Queen tocava muito ao vivo, entre 70 e 1976, mas nunca gravou em estúdio. Então, aqui nós temos uma gravação dessa música, né? Que deixa ainda mais importante. E também aqui no Imperial College, tem a música Jesus, que foi a primeira vez que o Queen cantou essa música ao vivo e depois não cantou mais. Não tem outra versão ao vivo dessa música. E também uma versão ao vivo de um cover do Bo Diddley, né? Que é I'm a Man, que é um standard do blues, né? Então, aqui são os CDs que eu tenho que falar. E agora eu vou mostrar o livro, né? E como eu estava falando, o Brian May, de certa forma, ele achava o som meio abafado. Ele sempre quis que tivesse uma ambiência mais ao vivo, sabe? E ele nunca conseguiu, mas agora pela primeira vez conseguiu, né? Ele falou para o Roy Thomas Baker, que é um dos produtores do disco, né? Ele falou que, ah, não é o som que eu gostaria, né? E ele disse, não se preocupe, a gente pode consertar tudo isso na mixagem, né? E isso aconteceu agora, em 2024. Cara, será que eu vou ter que rasgar isso aqui? Não, deve ter um jeito de escolar. Não, está aberto já. Aí, ali, não, não, do outro lado. Ah, garoto, eu cheguei a rasgar. Rasgar nada. É, não faz sentido, né? Isso não. Ah, aqui são fotos. Nossa, dá até para enquadrar. Quem é? Quem é? Quem é? Perdão. Fred Mercury Brian Z Brian May Roger Taylor Baterista Você está rindo do lado da foto. E o grande... Caramba, qual nome dele? Caramba, como é que está na minha cabeça? Qual o nome do baixista do Queen, cara? O baixista lá, caramba. Caramba, minha cabeça está muito ruim, cara. Chico, corta. Não, no corta não. Mostra que a cabeça está ruim mesmo. Pelo amor de Deus. Ele... Hoje ele ainda participa de decisões... O Brian May falou recentemente que ele ainda participa de decisões do Queen, né? John Deacon. John Deacon, claro. Ele participa de decisões do Queen, mas ele está aposentado. E... Deixa eu só ver um negócio aqui... É... Tá, é isso. Você comentou nas sessões do Queen o Sea Waterful I've Been, né? E aqui no CD das sessões, eles colocaram como a sessão de teste do Delen Lee, né? Lá na primeira... Na primeira... Primeira vez que eles entraram no estúdio profissional. Mas aqui eu vou mostrar o livrão. Tá. E aqui tem um pô... Ih, tem um pôster. Vamos lá. Olha que legal. Gostei muito. É. Gostou? Gostei. Bonito, né? Pena que esses pôsteres vêm dobrados, porque ficariam muito bonitos se... empadrassem na parede. Então tem um pôster. Deixa eu botar isso aqui e vou mostrar o livro. Você sabe que isso aqui foi o Fred Merck, ele que desenhou esse logotipo do Queen. É verdade? É. Ele que desenhou e meio que tem a representação dos signos de todos os integrantes da banda. Por isso que tem leão aqui. Eu não sei quais são os signos exatamente, mas... Quem é fã sabe bem, né? Falou de signo, ela já fica... Aqui, a frase do Jack Roseman, da Electra Records, em 72, antes da gravação, né? Eu vi o futuro da música pop e é uma banda chamada Queen, né? E aqui uma foto clássica que está até a mesma sessão de fotos do primeiro CD deles que saiu com as sessões na BBC, né? Tipo uma coletânea de sessões na BBC. É aqui a mesma sessão de fotos. Ih, olha aqui o desenho. Olha aqui. Eu simplesmente combinei as criaturas que representam os nossos signos. E eu não acredito em astrologia. Não dá para entender. Foi o que o Fred Merck, ele falou. Esse aqui, o desenho... Pode ser o desenho original. E, cara, é muito... Assim, eu fico muito chocado. Aqui tem um trecho do diário do Roger Taylor, 27 de maio de 1970, né? Nice Day, etc. E como é que uma banda que está estreando, lançando o primeiro disco, tira uma foto dessa... Você vê na cara deles que eles já sabiam que iam ser alguma coisa. Não é impressionante? É muito forte a característica de cada um. E quantas bandas que não deram em nada, até do Glenn, né? E aqui... Ah, e aqui tem... My Fairy King. Tem a letra da música escrita. Pelo Fred Merck. Aqui, postas de shows. Yes. Queen com Yes. Na época que o Queen não era... Grande coisa, né? Quer dizer, quando eu falo que não era grande coisa, não era... Aqui, os shows no Imperial College, que eu falei que tem duas gravações de 1970, né? Tá vendo? Não, tô. Se você tá vendo, tá todo mundo vendo. Verdade. Nossa, tem fotos muito legais aqui, que eu nunca tinha visto. Eles nos bastidores do Imperial, Imperial. O Brian, ele já lançou a caixa do The Miracle, né? Agora é a caixa do primeiro disco. E ele já falou numa entrevista recente, na semana passada, que ele tem vontade também de fazer a mesma coisa com o segundo álbum do Queen. Porque ele acha que o segundo álbum do Queen, assim como o primeiro, não tem... Não é do... O som que eles queriam. Então, eles querem fazer a mesma coisa desse primeiro box, né? Eu acho legal, mas eu sinto falta. O Queen é uma banda que tem tantos shows marcantes, sabe? Em todas as turnês, shows marcantes, eu acho que eles deveriam... Ah, tá, mas o Blu-ray, o DVD, tá fora de moda. Pô, então lança no streaming, entendeu? A gente não tem um show legal, com uma qualidade legal em vídeo, da turnê de 85 do Queen, sabe? Que foi a que veio pro Joaquim Rio. Então, eu sinto falta disso. Tem shows nos anos 70. Tantos shows legais que existem em bootleg. Eu tenho até em DVD bootleg. Ao invés de mais uma caixa, né? Pois é, podia, sabe, botar um show também, aí lança o áudio também. Pode até fazer uma caixa, a turnê The Works, entendeu? Lança uma caixa do The Works, com um show da turnê em vídeo. Eu acho isso... Aqui, o Delaney Lee Studios, né? Que foi aquela primeira sessão de gravação do Queen, né? Então, tem aqui o documento, tem a foto do Fred Mercury. Aqui, várias fotos. Aqui, a letra de Jesus. Aqui, o John Deacon. O John Deacon. Nunca mais vou esquecer. Pô, como é que eu... Não me esquecer do John Deacon, né? Você vê, é tão interessante que eu tô mostrando todas as páginas. Aqui, aquela foto que eu mostrei que tá no selinho do CD, né? O Fred Mercury colocando foto... É... Colocando vocal no Delaney Lee Studios, que fica aí um emblema. E a foto é do Brian May. E aqui, a letra de The Great King Rats. Como é que eles têm isso tudo guardado, né? É impressionante que eles têm lá fora, né? Eles têm muito respeito pela história lá fora, ao contrário daqui, que... Sabe? Ah, aqui, a sessão de fotos que eu falei. Pô, cara, você sabe aquele livro do... Lá do C, né? Que eu fiz com o Tito? Sei. Porra, a gente tinha que conseguir fotos. Pô, fotos legais da época, né? E a gente conseguiu a boa vontade de muita gente, sabe? Do pessoal da banda, o Pedro Sá, Marcelo Calada, amigos da banda, a Inti. O Shogun, também, um técnico de som que fotografou muita coisa no estúdio. O encontro do Caetano comigo, com tudo. Só que eu queria as fotos oficiais também da gravadora. Cara, eu mandei uma mensagem para a assessoria de imprensa da Universal. Eu estou esperando até hoje a resposta. O livro, sei lá, tem três anos que saiu e ainda estou esperando. Então, você vê, não. O Brasil, infelizmente, não tem respeito pela história, assim. É uma coisa que a... É mais ou menos aquela mentalidade. Vai me dar algum dinheiro isso? Não. Ih, vai me dar trabalho, né? Cara, então, porra, eu não vou perder um segundo fazendo isso, né? Infelizmente, a mentalidade de muita gente aqui no Brasil é assim. Então, fica perdido mesmo, né? É. Nossa, não dá para pular uma... Não é muito bom? Eu até pulei algumas aqui de pôster, tudo. Mas, realmente... Aqui, aqui são letras. A letra de Hangman, que é a música inédita que eu falei. Olha isso aqui, que fantástico. Porra, fotos bonitas, bem tiradas, preservadas, de uma banda, assim, no início da carreira, que as pessoas nem sabiam se eu dar em alguma coisa, né? Isso que é o mais impressionante. Tá aqui. Lindo mesmo, Lino. É. Aqui, o... Essa foto, o Brian May, acho que é aquela que eu já mostrei, né? É. E aqui, o Mark Club, que é uma casa importante, né? Que o Queen fez muito show. Aqui, a letra de Keep Yourself Alive. Aqui. Vamos fazer minha ginástica. Partitura de Keep Yourself Alive. E aqui já tem umas fotos... Umas fotos coloridas e também tem um tape aqui de vídeo do Keep Yourself Alive e Liar, né? Com os primeiros videoclipes da banda. Ah, essas fotos são desses vídeos. Essas fotos coloridas, né? Aqui. São fotos dos vídeos promocionais de Keep Yourself Alive e Liar. Bom, acho que tá de bom tamanho, né? Aqui, capa do álbum, pôster, as fitas, também pra não ficar muito chato. Cartas da época. Memorandos da gravadora, etc e tal. Etc e tal. Aqui é a turnê que eles fizeram com Mother RuPaul. Com as datas. Gostou? Eu adorei. Também gostei. Eu quero ver com calma depois, né? É. Assim, não tem mais... Deixa eu ver. Ah, tem uma foto aqui, é muito legal. Se eu ficar mostrando, o pessoal nem vai chegar no final, né? Aqui, ó. Essa foto. É muito legal. Parece que é o Freddie Mercury meio que fazendo aquela cena do David Bowie, sabe? Em Ziggy Stardust, com o Mick Ronson, no lugar do Brian Mayer. Bom, é isso, então. Estamos conversados aqui. As informações, as letras das músicas, o final é isso. Lindo, amor. Gostou? Eu também gostei. Agora tem que escutar, né? O projeto gráfico é maravilhoso. Eu vou escutar. Depois, em algum vídeo aqui de sexta-feira, de ter seu comento, o que eu achei do som. Vou escutar com muita atenção. Diga aí embaixo se vocês gostam desse disco de estreia do Queen. Se vocês acham que é uma boa estreia. E na sexta-feira a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.